Ontem, o Rádio Esportivo e o Mundo perderam um grande ser humano, um grande profissional. Figura com quem convivi por mais de 40 anos na Rádio Globo. Começamos juntos na Rádio Nacional de São Paulo, prefixo 1100. A Rádio Nacional foi transformada em Rádio Globo e também trabalhamos na Rádio Excélsior, que hoje é a CBN. Roberto Carbona, aos 86 anos, faleceu por infecção generalizada. Ele se submeteu há duas semanas a uma cirurgia na coluna. Nós conversamos na semana passada e ele me dizia com muito entusiasmo que o médico usou uma nova técnica, uma técnica que hoje é reconhecida nos Estados Unidos. Ele era o terceiro ou quarto paciente a se submeter a essa cirurgia na coluna. Estava muito bem, que o médico estava muito otimista com o resultado e ele também estava muito feliz. e me disse que apenas sentia as pernas, fraqueza nas pernas, mas que, segundo o médico, os enfermeiros, os fisioterapeutas, ele, com o passar do tempo, iria fortalecê-las e voltaria a andar normalmente. E naquele momento que nós conversávamos, ele não poderia colocar os pés no chão. Fiquei muito feliz com a informação dele e, três ou quatro dias depois, recebi a notícia de que ele havia sido acometido de infecção no próprio hospital e, infelizmente, ontem acabou falecendo. Roberto Carbona teve uma alegria na sexta-feira porque recebeu a visita de suas duas filhas. O Carbona teve quatro filhos. Um faleceu, o outro é pastor na África. Nós estivemos juntos na Copa do Mundo de 2010 e o Carbona demonstrava uma satisfação, uma alegria em poder reconviver com o filho. E ele estava um tanto distante das filhas nos últimos tempos e elas souberam que seu estado de saúde não era bom, era delicado e foram visitá-lo. E a informação que me passaram é que ele ficou extremamente feliz em ter recebido as filhas na última sexta-feira. Ontem, todos nós fizemos várias homenagens a ele. A Rádio Transamérica ficou, a sua programação esportiva toda, desde o começo da tarde até o final da noite, homenageando todos os companheiros, convidados, profissionais, amigos. Hoje participamos do velório no cemitério do Araçá e, depois do sepultamento no próprio Araçá, muitos amigos, companheiros, colegas de Roberto Carbona o homenageando. E essa homenagem, esse carinho de todos nós vai ficar para sempre. Porque o Carbona era um cara do bem, um cara que só fez o bem e deixou muitas saudades. Por isso, tivemos que postergar a live em homenagem ao centenário do rádio e essa é a explicação e o respeito aos nossos espectadores que aguardavam essa já divulgada homenagem ao rádio. E a semana que vem, com toda certeza, já está agendado, programado e confirmado. Hoje vamos repetir a resenha do dia 7 de dezembro de 2021, quando entrevistamos aqui Roberto Carbona, contando sobre sua vida, contando sobre sua história e divulgando o seu livro, O Senhor do Rádio. Carbona fez um trabalho espetacular com o jornalista Cristiano e passou toda a sua história grandiosa nesse livro que eu recomendo. Ele continua sendo vendido pelas plataformas digitais e eu já li três ou quatro vezes, sou algumas vezes citado e realmente fico até mais emocionado do que estou ao relembrar as histórias que ele conta, porque nós convivemos muito, em todos os sentidos, profissionalmente, convivemos pessoalmente, convivemos com as famílias, socialmente. Foi muito legal. E eu queria até aproveitar, antes de exibirmos a live, para que vocês possam, quem ainda não conhecia e apenas sabia do Roberto Carbona repórter, o Roberto Carbona comentarista, vai ter mais conhecimento, vai saber um pouco mais da vida dele, que é muito legal, as histórias que ele presenciou e acompanhou. E eu queria aqui agradecer a todas as homenagens prestadas ao querido Roberto Carbona, especialmente o portal Terceiro Tempo, do Milton Neves, que publicou várias fotos, em algumas delas eu até participo das fotos, e foi uma linda homenagem. Realmente, Milton, parabéns a você, parabéns à sua equipe, ficamos emocionados com as fotos, algumas delas muito antigas, fotos de 30, 40, 50 anos. E nós editamos, a nossa equipe aqui da resenha Bambambam, editou algumas fotos, para que a gente possa repeti-las, e quem não viu agora vai tomar conhecimento, vamos colocá-las aqui, para que o pessoal possa rememorar. Essa aí é uma foto em Araraquara, no Estádio da Morada do Sol. Essa moça era aquela atriz da Praça é Nossa, Jaqueline Mirna, que com o Manuel da Nóbrega, com todo o seu sotaque, dizia que amava e foi um bordão que, na época, pegou demais. E um jogo que aconteceu lá em Araraquara, a prefeitura de Araraquara e a ferroviária homenagearam a atriz, Jaqueline Mirna. Esse de bermuda, o único de bermuda, o Carmona era uma figura, ele tinha um problema de pele, e batalhou demais para que os repórteres pudessem ter a permissão de trabalhar de bermuda. Imagina, isso acontece já em algumas Copas do Mundo, a FIFA permite, e durante algum tempo aqui em São Paulo, Federação Paulista, CBF, não permitiu, ele teve que contar com uma liminar, uma justificativa, um atestado médico para poder trabalhar de bermuda. Está o Carmona ao lado da atriz, Jaqueline Mirna, de óculos, de bermuda, e o microfone, eu imagino que era da Rádio Globo ou da Rádio Record, que foram dois dos prefixos que o Carmona trabalhou. E era um tijolão, dá uma olhada no tamanho do microfone. Essa outra foto é de 1983, portanto vai fazer 40 anos, era uma divulgação da equipe do Pai da Matéria, Osmar Santos. Reparem, nessa foto, nós temos aí oito repórteres do timaço de Osmar Santos. O Carmona era o primeiro, Silvio Ruiz também nos deixou, e nos deixou muita saudade, querido companheiro. O Cleber Machado, que até hoje brilha na TV Globo, e o Odinei Ebson, jovenzinho, vindo de Marília, irmão do Osmar, que também foi um grande repórter. abaixo o Henrique Guilherme, que é ainda grande profissional e comentarista da Rádio Transamérica, um dos caras que mais entende de futebol, na minha opinião. Eu tiro o chapéu muitas vezes para o Henrique Guilherme, pela sua sabedoria e conhecimento do futebol. aí eu, bigode, cabeludo, diferente, 40 anos, gente. Castilho de Andrade, que era outro repórter brilhante e jornalista do Jornal da Tarde, que marcou época no jornalismo brasileiro, quem é dessa época há de se recordar. E, finalmente, Fausto Silva. Reparem, não é outro, senão o grande Faustão, um dos maiores comunicadores da história da televisão e do rádio do Brasil. Muito bem, o pai da matéria está à direita. Você viu lá o Osmar, todo sorridente. Aí, essa tira é uma foto, são fotos e diz aqui, este é o time do pai da matéria que continua com o pique todo, tocando bem a bola e provando porque assumiu a liderança do rádio brasileiro. Aí fala ali da equipe técnica, foto do Osmar, à direita, no centro e todos os nossos companheiros. Você repara, está dando para ver aí debaixo dessa tarja preta que nós colocamos como sinal de luto. Braga Júnior, grande comentarista, falecido Carlos Aymar, Castilho de Andrade, César Pereira, repórter e produtor, César Teixeira, nosso coordenador, Romeu César, saudoso repórter, querido, também já se foi. Não estou conseguindo identificar esse próximo, não. Nem o outro. Não está dando para identificar. Aí, na sequência, o Faustão, Fausto Silva, o Henrique Guilherme, o saudoso Jorge de Souza e o último dessa fileira de cima também não identifico. À esquerda, na mesma linha do Osmar Santos, a consagrada produtora Lucimara Parise, na linha do centro. Embaixo, o saudoso Loureiro Júnior, eu, esse terceiro, eu não estou conseguindo identificar. O quarto foi o Odir Cunha. É o Odir Cunha que esteve na resenha Bambambam semana passada aqui conosco. O quinto é o Odinei Edson, o sexto é o Oswaldo Maciel, o sétimo, olha, gente, não consigo identificar nem o oitavo. O nono é o Reinaldo Costa, o décimo é o Roberto Carmona, aí o décimo primeiro eu não identifico, o décimo segundo, o saudoso Silvio Ruiz, o décimo terceiro, o grande produtor e jornalista Tim Teixeira e, por último, o produtor, querido amigo, Valdir dos Santos Logueira. Muito bem. Também foto publicada no portal do Milton Neves, o portal Terceiro Tempo, do UOL. Esse é o time do Palmeiras de 1991. Em pé, Odair, lateral direito, Toninho, Galeano, Veloso, Biro e Eduardo. Eduardo era o quarto zagueiro que foi contratado junto a Português. Agachados, o Jorginho, Jorginho Pipoca era o apelido dele. Betinho, veio dos Juventus. Careca, Careca Bianchese. Ranieri, um grande de meia esquerda e Erasmo. E, no fundo, de bermuda, o repórter Roberto Carmona. Reparem lá, de óculos escuro, à direita, no vídeo, esse jogo foi no Morumbi. Saudade, Carmona. Agora o nosso Carmoninha, jovem, jovial, e uma foto bem mais recente dele já no estúdio da Rádio Transamérica aqui em São Paulo. Essa foto foi uma confraternização que nós fizemos antes da pandemia. Estão alguns ex-integrantes da Rádio Globo, especialmente o pessoal da técnica. O Carmona participou, estão aí na foto Jadir Pagna, o Alberto Pastri, o Mauro Beto Bala, o Rosan Caviru Beto, o Bolão. E estávamos todos muito felizes, reunidos, matando saudade e contando muitas histórias do rádio. muito bem, minha gente, eu queria agradecer demais as mensagens que estão chegando, os votos de condolências, queria agradecer a todos que acompanham a nossa resenha Bambambam. Estamos sabendo que milhares de pessoas acessaram todas as plataformas onde você encontra o canal do Márcio Berdades oficial e para que eu convide quem ainda não se se inscreveu lá no YouTube, por favor, se inscreva, participe do nosso grupo, da nossa família, vai ser uma grande satisfação tê-lo com a gente no YouTube. Você pode também me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, é um prazer contar com a sua audiência e a sua companhia. Em todas essas plataformas, diariamente, eu estou postando textos, comentários, pequenos comentários, vídeos, e você é, sem dúvida, muito bem-vindo. Então, soubemos que já temos apurado, milhares de pessoas acessaram o YouTube, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e curtiram, porque também no meu site, www.marchobernardes.com.br, estão arquivadas todas as lives que nós realizamos desde o primeiro semestre do ano passado, e entre elas, claro, a do Roberto Carmoni. Então, muita gente foi ao livro YouTube, muita gente foi ao Facebook, ao Instagram e ao meu site para rever essa entrevista. Você que não teve tempo de acompanhar algum amigo, algum parente, pode avisá-lo, pode acessá-lo ao meu site, ou pode acessá-lo uma das minhas redes e acompanhar essa resenha BAM 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 com o Roberto Carmona, que agora vai para o ar para a nossa alegria e como uma homenagem a esse grande profissional. Nunca é demais dizer Carmona sempre foi BAM BAM BAM. que vale a pena F oppressor, que vale a pena sta 통